A empresária e ex-deputada federal Rebeca Garcia foi anunciada hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior como a nova superintendente da SUFRAM. Essa nomeação deve ser confirmada nos próximos dias em publicação no Diário Oficial da União. Um feto foi encontrado hoje à tarde no Conjunto João Bosco em Flores, zona centro-oeste da capital. Ele estava em um engarapé. Foi neste engarapé, na rua Dom Jackson Rodrigues, em Flores, que o feto foi encontrado por volta de uma da tarde. Eu falei para os meninos que eram uma criança, eles pensaram que era um boneco, alguma coisa parecida, entendeu? Aí foi, eu fui lá do outro lado da ponte, pegar um pedaço de pau, para ver se eu conseguia pegar ele. Aí foi o jacaré, ainda pulou o jacaré de lá, de trás lá. Aí foi, nós pegamos, enrolemos uma linha e puxamos aqui para fora, que aí botemos dentro dessa caixinha lá. Policiais da 12ª SICOM foram acionados. Quando chegaram ao local, o feto já havia sido retirado do igarapé. A gente vai conter aqui agora, do jeito que está aí, o feto dentro da caixa, até a chegada do ML, para que seja removido aí para o Instituto Criminalista. O inquérito vai ser aberto para identificar quem é a mãe da criança. 42 veículos entre carretas e caminhões foram apreendidos pelo Detran. Foi durante a operação carga pesada. Fila de carretas e caminhões. Ao todo, foram 12 agentes que realizaram as fiscalizações. Entre as irregularidades, documentação atrasada e condutores sem carteira, além da carga armazenada de forma irregular. Esta aqui, por exemplo, carregava 20 toneladas de blocos de cimento, sem proteção. A operação carga pesada prendeu só pela manhã 42 veículos, aqui na Avenida Rodrigo Otávio, na zona sul da capital. De um lado, carretas paradas. Do outro, motoristas indignados. Eles criticam a incoerência do Detran em relação às fiscalizações de documentos e itens de segurança. Caminhão com documento em dias, puxei para ele na internet e ele não aceita. O diretor de Manaus não aceita, porque ele falou que não vale. Protocolo pago não vale. Como é que não vale? Vale em todo o país, em todos os estados do país não vale Manaus. Aqui, olha, tem linhas paradas no distrito. Está ali, vocês estão vendo? Esperando esses containers chegarem. Tiago é motorista desse caminhão com pneus carecas. Ele também se sente prejudicado. Eu poderia mandar trazer um borracheiro aqui, comprar os pneus, botar e liberar. Dar a notificação, me multar direitinho e tudo. E pronto, me liberar. Mas não, vai para o Detran agora, eu vou ficar parado esse tempo todinho, entendeu? Segundo o Detran, a prioridade é a segurança. Nós não podemos expor a nossa população a risco todos os dias de carretas. Então, você vê que todas as semanas nós fazemos operações nesse mesmo local e todas as semanas nós prendemos mais de 30 carretas, porque estão irregulares. O Departamento Estadual de Trânsito continua as fiscalizações. As multas variam de R$ 77 a R$ 569, dependendo da infração. Os mototaxistas voltaram a fazer manifestação hoje em frente à Prefeitura de Manaus. Eles cobram a lista de aprovados na licitação do serviço. A manifestação foi em frente à Prefeitura de Manaus. Cerca de 300 mototaxistas protestaram por conta da demora na divulgação da lista dos aprovados e na apuração de possíveis irregularidades na licitação. As pessoas que entraram no Ministério Público realmente não têm condições de exercer a função. Primeiro, não tem curso de qualificação de mototaxista, não tem os dois anos. E a máxima de pontuação para conseguir ter a placa na licitação tinha que ter no mínimo 80 pontos. Eles tiveram 50 pontos para baixo. A categoria também cobra que as fiscalizações sejam intensificadas, porque ainda há mototaxistas clandestinos. Durante 30 dias de fiscalizações foram presas 50 motos. Dessas 50 motos, 31 já haviam sido liberadas. E esse tipo de fiscalização para a gente não está surtindo efeito. A manifestação foi pacífica na Avenida Brasil. Um outro grupo também acampou em frente ao Ministério Público Federal na Ponta Negra. Resultado, confusão no trânsito. Sinceramente, não sou contra as reivindicações, mas o que não pode é fazer isso. A gente tem compromisso, temos horário a cumprir, temos trabalho. Está atrasando todos os nossos processos, nosso trabalho todinho. Agentes do Manaus Trans e policiais militares estiveram no local para dar segurança aos manifestantes, motoristas e pedestres. Em nota, a SMTU informou que a fiscalização para combater o serviço clandestino tem sido feita e vai continuar até que a segunda etapa da licitação termine, o que ainda não tem previsão. Daqui a pouco, o assaltante tem mal súbito e morre durante assalto a ônibus na capital. Já, já!